Segura o boi, campina Segura o boi, campina Fala do morão Falo de um tal boi encantado Lá nas bandas do cerrado Fazenda do Maranhão Engaçasse o boi no dinheiro Tinha prêmio em dinheiro A filha do fazendeiro, sua mãe Segura o boi, campina Fala do morão 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 Falo de um tal boi encantado Lá nas bandas do cerrado Fazenda do Maranhão Quem laçasse o boi no dinheiro Tinha prêmio em dinheiro A filha do fazendeiro, sua mãe Segura o boi, campina Mára do morão Segura o boi, campina Mára do morão Oi, segura o boi, campina Mára do morão Segura o boi, campina Mára do morão Falo de um tal boi encantado Lá nas bandas do cerrado, fazenda do Maranhão Quem laçasse não foi mantinheiro Tinha prêmio em dinheiro Da filha do fazendeiro sua mãe Segura o doido a vida Marra do morão Segura o doido a vida Marra do morão Pega o doido a vida Marra do morão Segura o doido a vida Marra do morão Pega o doido a vida Marra do morão Segura o doido a vida Marra do morão Segura o doido a vida Marra do morão Segura o doido a vida Vamos lá.